e nós estamos mostrando aqui uma fruta silvestre natural do cerrado brasileiro conhecida popularmente pelo nome de orvalha nós temos aqui uma frutinha que deu pouco tempo o pezinho só tem uma fruta olha que interessante é amarelinho nosso companheiro está dizendo ali que seria da família da pitanga nós vamos fazer a pesquisa na internet depois e nós vamos então saber que tipo realmente de fruta que é essa é popularmente chamada de orvalha que na beirinha da cerca a reserva ambiental vou fazer aqui uma tomada mais distante vocês verem aqui um arbusto pequeno as folhas miúdas beleza então esse aqui é um pé de orvalha vou filmar aqui as folhas bem de pertinho para vocês verem então está aí beleza mostrar para vocês aqui a frutinha aqui ó na minha mão da orvalha e tem aqui dois bichinhos né está se alimentando aqui está se alimentando aqui da da fruta não sei que gosto tem mas eu devo provar para falar para vocês aqui pessoal outro pé de orvalha esse aqui está regado as outras frutas já tinham quase todas caído mas esse aqui já tem mais frutinhas eu provei essas frutinhas elas não são muito gostosas não elas são azedas mas eu acredito que daria para fazer suco geleia daria aí para fazer muito tipo de produto que infelizmente os nossos proprietários da região não tem o conhecimento então essa área aqui mesmo já foi arrancada para tentar fazer daqui um pasto o que infelizmente olha aí as formigas se aproveitando né infelizmente as pessoas não têm o conhecimento e não utilizam essa riqueza em prol dos seus próprios benefícios né na área financeira nós temos aí é riquezas que as pessoas não aproveitam as pessoas não utilizam né os proprietários não sabem e aí não utilizam são frutas brasileiras brasileiríssimas que deveriam estar sendo utilizadas aqui gente eu vou mostrar para vocês aqui a área daquelas frutinhas ela está sendo roçada o pessoal aqui por certo vai fazer criação de gado então infelizmente as pessoas não conhecem a riqueza que tem então elas começam desmatam e a única coisa que eles veem é a criação de boi quando tem tantas outras coisas que poderiam fazer com as riquezas e eles destroem simplesmente arrancam olha só muito provavelmente essa área está sendo desmatada com licença ambiental mas aí eu pergunto será que na hora de dar essa licença eles vieram aqui ver as riquezas que iam ser destruídas o local não dá para criar mais do que 10 vacas e está sendo destruído não é uma pena bom pessoal em nossas pesquisas nós descobrimos que essa fruta se chama orvalha mas também tem o seu outro nome que vem do tupi que seria uvaia e significaria essa palavra uvaia fruta ácida realmente é uma fruta de sabor bem ácido a casca mole e talvez por isso não é encontrada nos supermercados porque o seu transporte possivelmente seja muito difícil ela é uma árvore pequena como nós estamos mostrando de 4 a 12 metros de altura e ela é muito confundida com a cagaita que é outra fruta que nós vamos colocar a diferença aí nas fotos mas que também dá no mesmo tipo de terreno também é no mesmo tipo de cerrado porque esta que é a variedade do cerrado nós temos outras variedades de orvalha ou uvaia nós colocaremos aí para que vocês possam ver as diferentes variedades da fruta e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto